Você já comeu ovos assim? É crocante igual frango frito e fica super delicioso e fácil de fazer. Vamos começar essa receitinha adicionando 4 ovos na minha tigela. Vou temperar com uma pitadinha de sal e meia colher de chá de páprica. Você pode usar os temperos que preferir. Vou misturar muito bem com o garfo até misturar tudo. Vai ser uma receitinha de ovos super diferente e deliciosa. Todos vão amar o resultado. Vou pegar esses ovos e colocar em uma frigideira com um pouquinho de óleo. Vou deixar fritarem de um lado para poder virar. Agora com a espátula vou virar e deixar fritar o outro lado também. Vocês não tem ideia de como essa receita fica simplesmente maravilhosa. Vou apagar o fogo e retirar o ovo passando para um prato. Essa receita fica igual frango frito empanado. Vocês vão se impressionar com o resultado. Agora vou cortar o ovo assim, dividindo e cortando como se fosse uma pizza. Depois que preparei essa receita na minha casa, todo mundo me pede para preparar novamente. É uma maneira diferente e rápida e muito prática de fazer que tenho certeza que todos vão se encantar. Aqui eu termino de cortar e ela vai ficar desse jeito. Vou preparar o empanado colocando 250 gramas de farinha de trigo. Coloquei uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica e uma colher de chá de fermento. Misture muito bem e depois tire uma parte e passe para outra tigela. Retire mais ou menos 4 colheres de farinha de trigo. Depois acrescente meia xícara de água para dar o ponto da mistura. Vocês nunca comeram ovo assim, empanado e delicioso. Vocês vão ver como fica muito crocante e nem parece ovo. Misture bem até chegar na textura certa. Vá misturando aos pouquinhos e colocando a água. Ele vai ficar nessa textura perfeita para empanar. Agora vou pegar o ovo e mergulhar nessa misturinha para empanar. Vejam só como é super simples esse passo. Primeiro eu passo na mistura. Cubro muito bem todo o ovo e depois vou passar na farinha de trigo também. E já vai deixando aqui nos comentários em qual cidade o nosso vídeo de hoje está chegando. Tô vendo que meus vídeos têm chegado bem longe e fico bem feliz com a interação de todos vocês. Passo bem na farinha de trigo, empanando completamente para que fique bem crocante. Depois passa novamente na mistura e novamente na farinha de trigo. Repete esse mesmo processo como estou fazendo que não tem erro. Vou passar para o prato e fazer o mesmo com todos os pedaços de ovo. Agora vou colocar para fritar. Coloquei o óleo bem quente, o que é importante para dar a crocância que a gente quer. Vou colocar os ovos empanados para fritar. Deixo fritar de um lado e depois viro para fritar bem do outro lado. E olha como fica bonito. Vou apagar o fogo, retirar da frigideira e passar para um prato. Eles ficam bem crocantes e são super deliciosos. Recomendo muito que você faça na sua casa. E se você gosta das minhas receitas, deixe o seu like aqui e envie esse vídeo para todos os seus amigos. Sua interação nos vídeos ajuda a continuar trazendo cada vez novas receitas para vocês. Olha como ficaram os ovos empanados, bem crocantes e deliciosos. Não tem como resistir a essa receitinha. Você pode servir como aperitivo. Olha só como fica por dentro. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.